O vereador Claudemir Zanco, apoiado por outros vereadores, apresentou um projeto de lei que vai permitir a disponibilização gratuita de kits de medicamentos para o tratamento precoce ou inicial da Covid-19. Os medicamentos, pelo projeto do vereador, serão distribuídos pelo sistema público de saúde de forma gratuita à população. Se nós precisamos fazer alguma coisa, chegamos já a mais de 100 mortes na cidade de Pato Branco e a gente precisa fazer alguma coisa como legislador, se não temos mais UTI, se não temos mais leitos, precisamos criar alguma coisa e que através desse relato dos médicos vem dando certo. E por que não fazer? Não será um projeto de lei, digamos assim, precoce, é no tratamento inicial. O projeto é bem claro, é o médico quem vai receitar, o que a gente quer é que esteja no sistema de saúde de Pato Branco à disposição. O cidadão não vai poder ir lá e retirar o medicamento, vai ter que ter uma prescrição médica e só será aplicado quando positivar ou quando ele está suspeito até que venha o exame dizendo que ele não tem o Covid. A convite da Câmara de Vereadores, o doutor Edson Fressato, médico pneumologista de Pato Branco, utilizou a tribuna do Poder Legislativo para defender favorável o que é a prescrição dos medicamentos em caráter preventivo ou inicial, como destacou o vereador, para os pacientes de Covid em nosso município. O completo, entre aspas, seria a hidrostoroquina, a ivermectina, a azitromicina, a vitamina D, que é muito utilizada, o zinco, um xarope chamado bromexina, que no conjunto eles têm uma boa ação. Mas existem outros kits onde se utiliza só a ivermectina, como a azitromicina e outros medicamentos. Nesse estudo publicado agora no dia 17, esse estudo internacional, o que se viu é que a ivermectina realmente, dos que são usados, parece que é a que tem melhor efeito. Doutor Edson destacou ainda que os medicamentos devem ser utilizados apenas através de prescrição médica. Nós somos totalmente contra a automedicação, nós não recomendamos, e muito menos a medicação de terceiros ou a pessoa por si só comprar o remédio e utilizar. Inclusive, dois deles é só com receita médica, que é a hidrostoroquina e a azitromicina. Sem receita médica, você não consegue comprar. Os vereadores receberam documento com assinatura de oito médicos patobranquenses que recomendam o tratamento inicial da Covid-19. O projeto de lei seguirá agora a tramitação legislativa. Nós apresentamos na última segunda-feira, com a participação de mais alguns colegas, agora já está indo para as comissões, é de urgência, esperamos que os vereadores aprovem com urgência isso. Já tem uma portaria do Estado também em relação a isso, tem uma portaria do Ministério da Saúde em relação a isso, esperamos que seja rápido, porque a nossa saúde já, boa parte dos medicamentos ela já tem.